E aí pessoal, tudo de bom com vocês? KGN falando aqui, galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai comentar mais uma luta do Injustice 2, dessa vez o War of the Gods Week 6, Noblet Witch vs Zambu. Antes de mais nada, preciso sugerir que você desce um pouquinho a tela, clique no botão inscrever-se aí embaixo, venha se tornar um farol, assine o canal. Não se esqueça de deixar o seu like para me ajudar na divulgação e principalmente na produção de mais vídeos como este. E também para o YouTube entender que você gosta do conteúdo do canal e receber as notificações clicando no sininho logo abaixo. Dá uma olhada na loja parceira do canal Gamer Support, Alugue Jogos de PS4, o link está aqui na descrição do vídeo. Vamos começar então, Ambu contra o Tweed, dessa vez eu trouxe uma luta do top 16 para vocês. O Ambu já começou ali, tirando 323 ali, Tweed, Starfire, Ambu Atrocitus, Dex está na tela, fazendo escudo, ok? E dropou ali o combo. Tweed vai zonear, né? Está de Starfire, eu acredito que é assim que joga de Starfire, zoneando, né? Excelente D2 ali no Air Dash, excelente combo para manter a vantagem de potenciamento, não pode usar o R2 ali depois, porque vai wifar, principalmente em char feminino wifa. Mas tudo bem. Push Block para mandar o Dex para a casinha dele. Zoneando, vamos ver. Excelente Bloodnado ali. Olha esse G3, mano, muito foda. Levou aí a primeira barra, o Ambu. Usou a interação ali. Vamos ver. Ok, chamou o Dex. Excelente escudo ali. Entrou o Bloodnado com a conversão com o Dex, vai fazer B3? Vai fazer B3, vai converter para isso. Exatamente, não gastou a barra dessa vez, foi inteligente. Achei que ele ia fazer um F3 com barra ali, mas não fez. Vamos ver. Defendeu muito bem ali, só tomou o último hit overhead, entrou o Bloodnado novamente, vai converter e flossou o Clash aí do Twitch. Lembrando que o Atrocitus, ele farma muita barra, então se eu fosse o Ambu, gastava a barra. Não gastou a barra. Não entendi porquê, mas tudo bem. Entrou ali o Projétil com a Trade e levou aí a primeira barra do Ambu Tweed. Lembrando que o Tweed já tá com o Dex. Excelente Roll ali. Lembrando que o Tweed já tá com o Dex aí. Nossa, levantou ali no último frame do Bafo, mano. Ok, Bafo. Pressão, Plus Frame. Pressão. Não tem barra ali para fazer o Push Block, tem que aceitar a pressão. Deu um ali. Entrou F3 com a Armor. Projétil com Trade. Scarfire Special. Trade novamente para punir ali o Bloodnado. Air Dash para sair do Corner. Deu um ali. G3. Dex tá na tela. Vamos ver o que o Dex vai fazer. Entrou o Scudging ali. Nossa, mano. Por pouco o F3 não pegou ali. G3. Defendeu o F3 ali com a muito bem jogada. Olha esse bafo aéreo. Muito foda. Entrou ali. Nossa, mano. Tá tenso. Pera. Low defendeu muito bem. Ship Damage. D1. Quebrou o Armo. Caramba. Não converteu para o... Chamou o Dex. Chamou o Dex. Vamos ver o que o Tweed vai fazer. Vamos ver. Ok. Dex. Dex tá na tela. Dex. Ih. Nossa, mano. É só esperar um pouquinho. É só esperar um pouquinho. Isso. Aí, ó. Tá vendo? Era só esperar um pouquinho aí. Levou a primeira barra aí. O Uambu. A primeira luta, né? Esse aí, ó. Olha esse atroce dos, mano. Tweed já foi pro Superman. Não quer saber de conversa. Já foi pro Man dele aí. Já fazendo um lindo combo com a interação. Então, excelente o If Punish ali. Vai chamar o Dex? Vai chamar o Dex. Dex tá na tela. Vamos ver. Vai fazer o Push Block? Não. Usou a interação ali com a arma. Lembrando que é 4 hits. O Atroce dos não quebra isso mais nunca. Então, vamos ver. F2-3. F2-3. Entrou o D1 ali. Lembrando que o D1 é 6 frames. Combo com a interação muito bem jogado. Poderia ter tirado mais dano, mas tudo bem. Ok, D1. D1 do Atroce dos são 6 frames. Não, são 7, né? Acho que são 7 frames. Mas a hitbox é boa, né? Então, beleza. Entrou o escudinho ali. Olha essa conversão de combo. Muito bem jogado pelo Ambu. Que levou a primeira barra do Tweed aí, né? Vamos ver. Ok, bafo. Com barra ali. Bafo e X. D1 e DFR2, que é o F3 Special. O Atroce dos, ele tem esses 50-50, entre aspas, né? É um pouquinho fácil de prever, mas quando entra machuca muito. E precisa de duas barras. É mais um 50-50 aí do Atroce dos, pra quem não sabe. Ok, conseguiu converter ali. Usou aí, recover ali. F2-3. Nossa, dropou o combo. Não pode dropar o Tweed. Tá numa situação que ele não pode dropar combo. Olha esse Cross Punish no B3 do Atroce dos, que foi muito esquisito. Eu não entendi por que ele fez o B3 ali. Ainda mais porque a trade estava ativa. Então, se o Superman encosta, ele quebra o arma, né? Mas tudo bem. Ok, Dex tá na tela. O Dex não respeita a pressão do Superman. Tá cagando. O Dex é assim. Entrou o Grab. Vamos ver. Lembrando que o Ambu ainda tem o Clash disponível. Ok, pressão. Esperando. O Dex já tá quase voltando. Defendendo muito bem ali. Entrou ali o D2. Na gap que tem ali. Do Atrócitos. E vamos ver. Forçou o Clash aí. Deve gastar duas barras. E eu gastaria três. Porque a quarta ele já vai ganhar. E o Dex tá na tela. Então, recuperar mais vida, né? Porque a gente sabe que o soco do Superman machuca. Aí, tá vendo? Já tem duas barras já. Por isso que eu falo, velho. Atrócitos forma muita barra. Ok, Dex tá na tela. Não tem barra pra fazer o Push Block. Vai ter que aguentar a pressão. E o Chip Damage tá indo embora. Entrou o Grab. E levou? Não levou ainda. Levou. 2A0 aí pro Ambu. Vamos ver aí. O Tweed vai manter o Superman. Manteve o Superman. Vamos lá. Excelente low ali. Entrou o F2-3. E vai doer esse combo. Pelo menos uns 500. Vai tirar. 15, 42, 94. Uma barra. Trade. Ok, B3 com a arma. D1. F2-3. D1 ali do Atrócitos. Não tinha barra pra converter pro Blood Nadel. F2-3. Não respeitou ali o Plus Frames do Superman. Na verdade, não é que ele não respeitou, gente. É que ele demorou muito. É porque tem a Gap ali, ó. Se você erra a Gap e aperta o botão, o Superman tá Plus. Então, se você só bater ali, se você souber a Gap. O Ambu errou ali e foi punido por isso. Ok, Push Block. Já tirou mais da metade da barra e duvida do Dex. Mas o Dex ainda tá aí. O Dex foi embora. Entrou o F3 ali com barra. Vai doer esse combo. Plus Frame. Plus 3. Pressão. Excelente Back Dash ali pra não pegar o F2-3. Entrou o Low ali. E vai mandar pro Corny. Vai mantendo a mesma ali. 378.28 ali de dano. Muito bom. Lasers. Lasers. Lembrando que o laser fica overhead. É muito difícil conseguir pegar o Bloodnado no Superman. Muito difícil mesmo. O Ifo ou o B3 ali, cara. Ele tá usando muito esse B3 errado, véi. E tá tomando o If Punish. Tomar o If Punish do Superman e do Black Adam, gente. É a coisa mais fácil do mundo. Porque eles batem andando pra frente. Então é muito tranquilo. Conseguiu acertar ali o Bloodnado e vai matar. Ainda tem o Clash. O Umbu não tem barra. Mas taca o Dex. Puniu ali a interação noia do Tweed. Tá soprando. Chamou o Dex um safe ali, louco. E vai tomar full combo do Superman. Com a interação. Exatamente. E vai doer esse combo, hein. 478.65 na brincadeira ali de chamar o Dex onde não pode. Já deu o push block ali. Dex já foi embora. Se o Tweed zonear, ele leva. Mas conseguiu entrar um Jump 1 aí. Fez um combo com a interação e levou. 2x1. Vamos ver. Ok. Ambu foi pro Superman. Não conhecia não. Interessante. Bom. Vamos lá então. F2-3. F2-3. Combo ali pra levar pro Corny. Usou a interação ali. Lembrando que o conhecimento da Mihomet e do Superman conta muito. Mas muito mesmo. Porque dependendo de como você usar o seu laser, o seu oponente te pune. Então tem que tomar muito cuidado. Vamos ver aí. O Ambu tá atropelando o Tweed. Novamente entrou o Grab. Não conseguiu fazer nada o Tweed ainda. F2-3. Pressão. Backdash ali no Jump 1. Entrou o Jump 1 no Tweed agora. Vai converter. Vai mandar pro Corny. Vamos ver. Trocou de lado. Não mandou pro Corny, mas trocou de lado. Tá vendo. Tem que tomar muito cuidado. Ok. Laser Plus. Vamos ver. Não usou a interação ali. Se não ia tomar o F2-3. Muito bem. Muito esperto ali o Tweed. Usou a interação ali da estátua. F2-3. Entrou na Gap ali. Tá vendo, gente? Entrou na Gap ali. Usou a interação. Tomou o Roll. F2-3. F2-3 novamente vai matar. Se não dropar. Não dropar. Vai matar. Levou aí a primeira barra. O Ambu. Ok. Jump 1. Novamente o Grab. Lembrando que o Ambu é o Superman todo azul. Tá. Ok. Ativou a Trade. Ativou a Trade. D1. Ambos os jogadores estão com a Trade. Entrou o G1 ali. O do Tweed. Lasers. Tá vendo, gente? Lasers. 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 F2-3. E vai matar. Se não dropar, vai matar. E matou. Levou aí a primeira barra do Ambu. E o legal é que o Tweed não gastou Clash. E tá com duas barras. Então. Ok. Tá tomando o zone. Lembrando que o Ambu. Se o Ambu tá em Match Points. Se ganhar. Leva a partida. Vamos ver. Ok. F2-3. F2-3. D1. Excelente Punish. Muito bom mesmo. E forçou o Clash aí. Do Ambu. O Tweed. Que vai gastar uma barra. O Tweed. O Ambu não gastou barra. Eu teria gastado uma. E o Tweed gastou. E tomou dano à toa aí. Ok. Entrou o F2-3 ali. Forçou o Clash do Tweed. Que vai gastar. Não. Ambos jogadores gastou a barra ali. Lasers. F2-3. Entrou o F2-3. E vai doer esse combo. Vai doer esse combo. Não queimou a barra ali. Ok. Olha esse combo. Vamos ver. Setup. F2-3. F2-3. Nossa mano. Entrou ali. Nossa. Caralho. Dropou. Dropou. Puta que pariu. Meu Deus. Lasers. Ai meu Deus. E entrou ali. Caralho. Entrou. Nossa mano. Olha esse D1 véi. Lembrando que o D1 do Superman não é muito bom. Porque a hitbox não é muito boa não. Mas conseguiu levar aí. 2 a 2. Vamos lá. Ambu não foi para o Atrocious. Manteve o Superman. Então vamos lá. With Punish ali. F2-3. Não vai fazer o combo com a interação. Fez o combo com a interação. Agora sim. Dropou o combo. Usou o B3 ali. O Tweed. Vai doer hein mano. 428.53 sem trade. Novamente. With Punish ali por parte do Tweed. Que vai jogar na interação. E fez um combo muito bonito ali. 417.22. Muito bom. B3 com a arma de novo. Entrou o F2-3. Com a interação novamente. Não dropou dessa vez. E vai doer esse combo hein. Vai. Dá ali dano. 519.19. Dá ali dano. Jogou o robôzinho ali. Lasers. Lasers por parte do Tweed. Lasers. Entrou ali o laser. E X. Elevou aí a primeira barra do Uambu. O Tweed. Ambos os jogadores estão 2x2. O Tweed se ganhar. Tá em match point o Tweed. Vamos ver. F2-3. Entrou o F2-3 ali. Vai manter. O que vai fazer o Uambu ficar em match point. Tá tenso hein gente. 2x2. Vamos ver aí. F2-3. F2-3. Entrou ali. O G-X. Vamos ver se vai doer. Manteu no corner. Ok. Levantou na nóia ali. Não puniu ali o... O Uambu. Vai chocar muito esse combo. Deu knockdown ali. Entrou o G2. Entrou ali o voadinho do Superman. Levou aí o Tweed né gente. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu.